Então, eu estava contando aqui sobre o seu livro, né, que é um livro da Marragem, a gente está com ele no Brasil, numa parceria, a Quantique tem ele, e a gente tem ele lá no blog, a gente está com ele no rosangelaarnet.com.br, e é um livro maravilhoso, até pela genialidade, vamos dizer assim, do título, mostrando o quanto que nós temos que entender, né, sobre a antropologia e os nossos tipos sanguíneos, e eu estava dizendo que tudo começou no estudo daquele médico, o Adamo, mostrando que ele se deu conta que, antropologicamente falando, tudo começa no tipo sanguíneo, o O, que é o zero, que não tem antígenos, porque comia aquilo que estava ali, né, disponível, vamos dizer assim, raízes e frutas e folhas, e principalmente as proteínas animais, e a partir do momento que o ser humano começa a ser uma civilização, ele vai plantar, colher, ele vai ficar muito mais vegetariano, e começam, então, os antígenos, que é o tipo A. Eu só fui até aí, só rapidamente, e dizendo que a gente está aqui disponível, porque aí houve os outros tipos que apareceram, são só quatro tipos sanguíneos, e todos são dependentes de antígenos, e isso tem a ver com a epigenética, e com a nutrigenômica, né, e aí, gente, eu disse que você veio para responder perguntas, e eu estou aqui esperando, porque até agora nós só recebemos um monte de elogios, eu estou muito feliz, eu estou vendo, estamos esperando aqui as perguntas, né, gente, mas de qualquer maneira, eu gostaria de te fazer uma pergunta que tinha ficado da outra vez, né, alguém, na outra nossa conversa, levantou a questão de usar os alimentos, ou seja, a dieta do tipo sanguíneo, para emagrecimento, e eu já mostrei que aqui nesse livro já tem muita coisa sobre a escolha dos alimentos para emagrecer, mas eu sei que você tem muita experiência clínica. Nos conte como é que funciona o emagrecimento pelo tipo sanguíneo, como é que você trabalha isso? Olha, de uma forma muito, primeiro que tudo, boa tarde a todos, obrigada também por esse carinho sempre de todo mundo, né, a gente fica muito feliz com isso. De uma forma muito simples, interessante que sempre que me procuravam as pessoas, antigamente, quando eu falava na dieta pelo tipo sanguíneo, de uma forma assim muito rasteira, imediatamente remetia ao emagrecimento. Então era óbvio que as pessoas me procuravam para emagrecer, né, e o que que acontece? Isso que você estava falando, nós possuímos antismos diferenciados, que o tipo sanguíneo tem o seu próprio antismo, e os alimentos, né, eles assumem características que podem ser antagônicas ou não ao antismo de cada um dos tipos sanguíneos. Então quando eu preconizava, quando eu recomendava uma alimentação de acordo com a genética individual, o que que acontecia? Os alimentos cumpriam a sua função primordial, ou seja, eles eram compatíveis, não havia nada que se chocasse, digamos assim, entre a característica do alimento, as lectinas dos alimentos, e o antismo do sertivo sanguíneo. Então havia uma junção perfeita. Grosso modo, pode-se dizer que é como se fosse um, cada um de nós é um automóvel, é um carro, somos todos Mercedes, né, só que existe um carro a gasolina, outro a álcool, outro a diesel, né, quando a gente coloca um combustível diferente no nosso carro, obviamente que ele empaca, não anda, e acaba por parar. Assim acontece também. Então por que que as pessoas conseguem emagrecer? Porque esses alimentos compatíveis, eles são, eles alimentam a fornalha, fazem realmente, têm essa compatibilidade e fazem haver essa queima de gordura, não é? Existe uma queima muito facilitada, de uma forma muito facilitada. E olha, em poucos meses, sete, oito, nove meses, quem não tinha já um problema assim mais grave, como uma disfunção muito grave do piróide, enfim, outro problema, chegava a amarecer trinta e oito quilos, sem despencar, olha que coisa fantástica. Maravilha. E eu percebi, exato, eu percebi que a pessoa não despenca, porque ela tá tendo o combustível correto que segura todas as estruturas do seu organismo. Diferente é de fechar a boca, simplesmente. Não consome nem músculo, nem colágeno, né, porque não consome a proteína. É fantástico. Isso é fantástico, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Então, tem esse lado muito bom, que chama muito a atenção, de que realmente a pessoa não fica flácida, ela não cai, ela pode perder trinta, tantos quilos, que ela continua se mantém. Obviamente, porque se houver muita gordura abdominal, ou muita gordura no braço, a pessoa depois, posteriormente, dependendo do peso, pode se sujeitar a uma intervenção cirúrgica para retirar esse excesso. Mas ela não fica feia, ela não fica velha, envelhecida, né? E é isso que se percebe. Agora, se a pessoa simplesmente fechar a boca, vai fazer uma dieta, dieta, comer qualquer tipo de alimento, incompatível, tá desestruturando todo o seu organismo. Essa é a realidade em cima do emagrecimento. Isso é a pura verdade. A pura verdade que a gente nota é, exatamente, as pessoas fazendo uma dieta restritiva de alimentos, pensando em calorias, alimentos, por exemplo, que sejam muito ligados a açúcares, né? Carboidratos, que já é uma dieta um pouco melhor do que a dieta simplesmente calórica. E a gente nota que, ao longo do tempo, existe uma grande dificuldade da manutenção da pessoa. Então, quando faz uma escolha adequada, de acordo com o metabolismo, e de acordo com essa ideia do tipo sanguíneo, o emagrecimento se transforma numa coisa natural, fisiológica, imagino eu. E olha que coisa... Sim, desculpa, desculpa. Não, tudo bem, pode. Então, eu queria dizer uma coisa muito interessante. Na maioria das dietas aleatórias, o que que acontece? Acabou a dieta, a pessoa até emagrece, esquisita, né? Com aquele rosto esquisito, aquele aspecto. O que que aconteceu com você? Nossa, parece que passou um caminhão por cima, e a pessoa está muito feliz, porque se foi em cima da balança e perdeu 20 quilos, mas está toda despencada, né? Horrível. Com a alimentação de acordo com a genética individual, acontece um fenômeno muito interessante. Enquanto essas pessoas vão e dizem assim, ah, quer saber, eu estou com fome, vou comer tudo de novo, enfim, porque fica com fome, o organismo fica esfomeado, em todos os aspectos, não só funcionalmente, como nutricionalmente. E isso gera uma porção de problemas, né? Então, o que que acontece quando a gente faz uma alimentação de acordo com a genética individual? Outro efeito colateral perfeito, maravilhoso. O que que é o nosso estômago? O nosso estômago é um músculo, né? E sempre se diz que o tamanho do nosso estômago deve ter o tamanho do nosso punho, né? Sim? Então, qual é o tamanho do estômago de quem está ouvindo? Ele é do tamanho do nosso punho, do seu punho fechado, né? Se você está acima do peso, esse seu estômago já está dilatado, muito dilatado. Ok. Quando se começa a fazer uma alimentação adequada à genética individual, como tudo se encaixa perfeitamente, todos os modelos internos são perfeitamente encaixados, o que é que acontece com o músculo do estômago? Ele começa a ceder, ele é um músculo, que foi exercitado de forma errada, comer, 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 comer e alargar, alargar, alargar. Então, ele vai se recondicionando até o modelo original. Então, o que a gente percebe nessas pessoas que começam a fazer a dieta pelo tipo sanguíneo com o intuito de emagrecer? O estômago delas começa a entrar num processo de se encorrer, de chegar ao padrão normal do punho fechado. E aí não cabe comida. Porque quando o estômago está dilatado, é um saco sem fundo. Então, deixa de ver esse saco sem fundo, não é interessante isso? Exato, exato. Não, isso ajuda na saciedade, ajuda na sensação de compulsão alimentar, é maravilhoso. E isso é mesmo... O que a gente propõe é que as pessoas entrem em equilíbrio, né? A Ruth, ela está fazendo uma pergunta seguinte, o veganismo, então, não seria recomendado para todos? Não, não é recomendado para todos. Mas uma coisa é certa, tem que haver um consenso, tem que haver um respeito pelas pessoas. Acima de tudo, respeito, respeitando a outra pessoa que nos procura e diz, olha, eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu sou do tipo ovo. Como é que fica se eu não toco em produtos animais? Obviamente que essa pessoa tem que ser direcionada para algumas proteínas vegetais adequadas ao seu tipo de sanguíneo, obviamente, quanto a O, quanto a B, não é recomendado realmente uma dieta desse tipo, né? Não se expressa convenientemente, não adquire aquela força, aquela energia, aquela usina de energia, porque está suprimida da base alimentar dela e tem que ser suplementada. Obviamente que essa pessoa tem que ser suplementada e sempre revista. Não é sempre o mesmo suplemento, mas de três em três meses terá que ver todo o modelo, rever todo o modelo da alimentação para que não hajam falhas. Uma coisa muito, muito, que eu tenho que falar, sou obrigada a falar, mas o segundo doutor Peter Dada, que foi ele que descobriu, foi ele ter essa sacada de perceber a individualidade biológica dos tipos sanguíneos, ele garante, ele afirma, porque eu tenho muito mais experiência que eu, obviamente, né? São 35 anos trabalhando com a dieta do tipo sanguíneo, ele diz, ele chega a afirmar que um vegetariano, vegetariano, do tipo O ou do tipo B, em sete meses apenas, nunca mais ele vai ter funções semelhantes às anteriores. Então, isso é, aparentemente, é uma coisa muito grave. Em sete meses apenas, quebra algumas estruturas que não podem ser chamais repostas, segundo a experiência dele. Por isso, mais um motivo para quem procura que seja vegetariano ou vegano, eu pedi de três em três meses para ver uma reformulação daquilo que eu possa estar precisando para que não valha esse descompasso tão gritante, né? Então, é uma coisa grave, mas a gente tem que respeitar. Exato. Eu acredito que essa visão do veganismo e do vegetarianismo passa muito mais por uma questão de consenso e de conceito espiritual. É algo de muito profundo na pessoa. E a gente tem que respeitar, como você diz, independente do tipo sanguíneo não ser o ideal, né? Para aquele... que é uma opção, né? Mas eu também... Eu vou ser bem franca. Eu vou... Eu, por exemplo, sou tipo o sanguíneo, eu vou ser bem franca. A minha consciência com animais hoje não é a mesma há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a gente não tinha tanta essa consciência. Hoje, eu gostaria de ter o tipo sanguíneo A. Infelizmente, não dá para trocar. Mas, o meu... Como eu fico melhor com a minha consciência, antes de me alimentar, quando eu vou comer um produto de origem animal, seja em qual for, aliás, qualquer alimento que eu vou comer, eu agradeço a Deus, claro, e agradeço aos animais que me deram a vida para me nutrir. Pode ser um cinismo para muita gente, o que eu estou dizendo, mas, na minha atual... No meu atual ponto de vista, eu me sinto mais reconfortada quando eu agradeço aos animais, a vida que eles deram por mim para me nutrir. Eu ainda sinto isso. E amo animais, mas também eu amo. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter o nosso... A nossa forma de lidar com isso. E eu acredito que a gente também tem que entender o mundo, o universo foi feito dessa forma, o planeta foi feito assim, nós somos assim. Eu, pessoalmente, que também sou do tipo e sou carnívora assumida, eu vejo que é bem assim, é o propósito de cada um e de cada coisa e isso não invalida o resto. E aí, você tem que respeitar o que é vegano, o que é vegetariano, mas eles também têm que nos respeitar que somos carnívoros. Com certeza. Então, cada um da sua forma, lida com isso da sua forma, né? Então, precisa haver esse respeito mútuo. Agora, eu vejo também que com os nossos florais, os florais quânticos, a gente consegue melhorar muito as condições das pessoas, pensando em equilibrar, por exemplo, digerir o que é um floral que harmoniza as pessoas que têm alterações voltadas para o lado da digestão e das enzimas. eu vejo que tem uma diferença imensa quando a pessoa toma um produto desses associado ao antileque, né? Que a gente já fez uma live sobre esse produto maravilhoso, né? Que é o antileque. Então, se você associa, por exemplo, digerir o antileque como prevenção, até que nem dá guia para falar como prevenção para um floral, mas eu vejo assim que a gente estando harmonizada e equilibrada é a prevenção. Você deixa de ter outros problemas ligados com essa informação, já que a informação está boa para você, está benéfica para você, né? Então, eu deixo a dica aqui que o digeriu, que é um floral da linha, das fórmulas florais quânticas associado ao antileque, gente, é sete gotinhas, entre sete a dez gotinhas antes de comer, que seria o ideal, mas se esqueceu, toma depois de comer que também funciona, ou põe o bebê durante o dia, né? Três vezes ao dia, a gente tem uma diferença de resposta do nosso aparelho digestório tão maravilhosa que assim, deixa a gente leve, né? Então, eu recomendo realmente que as pessoas prestem muita atenção nessas dicas. Vamos ver se a gente tem outra pergunta aqui, acho que apareceu mais uma aqui. as sulterapias complementares, sou de alma, diabéticos se beneficiam seguindo a dieta do tipo sanguíneo? Certamente, certamente. Cada tipo sanguíneo também tem as suas próprias predisposições genéticas, tá bom? Cada um deles tem as suas próprias predisposições. Por exemplo, o tipo A tem mais tendência ao diabetes, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, então tem muita tendência ao diabetes. Então, um tipo A terá que ter muita sabedoria em se alimentar, né? Muita sabedoria mesmo. E também qualquer outro tipo sanguíneo, obviamente. A gente sabe onde é que estão os açúcares, não é só no açucareiro, né? A gente tem os grãos, os legumes, enfim, a gente encontra o açúcar numa porção de alimentos e quanto mais a gente estiver adequando ao seu tipo sanguíneo, melhor, ainda mais quando a gente conhece as nossas predisposições genéticas, né? E também olhar outras coisas, por exemplo, evitar comer determinados alimentos ao jantar, né? Porque a maioria das pessoas acaba de jantar, senta dentro da televisão ou vai com o celular, fica ali sentado, depois vai para a cama, obviamente que vai ter picos de discípulos. Eu dei uma aula agora muito interessante, falando até nas hipoglicemias reativas, que muita gente tem, está tendo, né? E está apavorada, achando que está com síndrome do pânico, achando que está com crise de ansiedade, que está sofrendo por causa do coronavírus, por causa dessa ansiedade, e não é. É o alimento que está fazendo esse pico durante a noite, não é? vários picos de insulina diferenciados, enquanto ela está dormindo vários picos, e a pessoa acorda com o terror noturno, com uma porção de situações. Então, não só o alimento, mas também a hora que vai se alimentar. Obviamente, os alimentos mais calóricos ou aqueles que se transformam mais rapidamente em açúcar, têm que ser comidos durante o dia. Tem uma coisa muito interessante aqui no Brasil, viu? Aqui no Brasil, eu percebo que as pessoas comem churrasco no almoço e pizza ao jantar. Quando deveria inverter, isso aí está errado. Ela tem que comer a pizza no almoço, se for comer pizza, e comer a carne ao jantar. Especialmente, se é um tipo O, um tipo B, que uma hora, uma hora e meia já fez a digestão. Não é assim? Mas não, todo mundo vai comer pizza e lanchinho à noite. Aí vai ter picos de insulina. Essas pessoas todas que têm esses hábitos, independente do tipo sanguíneo, são candidatos a diabetes. Simples assim. Sim. Concordo com você. Simplesamente. Concordo. Qual é a frequência do antileque? Segredo dos deuses, né? Isso é segredo dos deuses. O pessoal fica doidinho, né, para saber como é que faz o produto. Eu sempre digo assim, olha, eu não sei construir um carro, mas eu uso. É a mesma coisa. Esse negócio é o que faz, mas a gente pode usar sem saber. Mas acreditem, é maravilhoso. E o importante é que a onda virtual da composição da fórmula faz a melhor, o aumento da harmonização energética da pessoa. É isso que importa, gente. Tá? Então a gente não tem essa resposta para vocês. Bebidas alcoólicas em geral, o que você diz de bebidas alcoólicas? Depende também. Muitas bebidas são feitas de cereais, então vale a mesma coisa aqui também, né? O vinho é feito da uva, a vodka é feita de cereal, enfim, vale a mesma coisa também. Sobriedade acima de tudo também, né? Sobriedade acima de tudo. E sim, dependendo da bebida, tem que ter, por exemplo, uma cerveja. A cerveja tem glúten, né? Então, obviamente, ela vai ter esse componente que não é bom para ninguém. Ninguém facilita a sua vida ingerindo glúten, né? Ninguém. É uma coisa que não deveria existir, infelizmente. Não se deveria ingerir. Mas tudo bem. Com o antilepto pingando até dar para o gasto. Olha só, sou tipo O. A Cassie está dizendo isso, tá? Sou tipo O. Qual a recomendação para o caso de uma alergia à caseína? Ela é tipo O, mas tem alergia em algum tipo de proteína do leite. Eu continuo dizendo. A melhor forma... Bom, eu sou um tipo O. Eu posso comer os tipos O. Vocês podem comer pequenas funções de mussarela. Mesmo da vaca. Não tem problema. Não é porque a gente come de 15 em 15 dias ou uma vez por mês que vai modificar toda a nossa estrutura molecular. Não é por aí. Não vamos assim ser tão taxativos. Mas eu percebo que não é tanto a lactose que me prejudica. Eu não sou tão reativa à lactose, mas à caseína. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que reforçar quando eu como algum queijo, um pedaço de queijo que eu amo. Imagina o português não gostar de queijo. Eu sou louca, alucinada. Eu sou um rato por natureza genética. E tive que cortar muito o queijo da minha vida. Mas quando eu de vez em quando como, eu tenho que pingar muito. De hora em hora eu vou pingando antileca até não sentir mais, no meu caso, um ardor aqui à volta. Um ardor. O meu olho lacrimeja. É simplesmente uma inflamação. Que o tipo O é muito sujeito a inflamações. Tem que ter esse cuidado. Eu já tenho essa pegada de natureza genética. Então, muito cuidado. É ir pingando. A gente pinga antes, pinga depois, imediatamente. E de hora em hora, enquanto houver essa conversa aqui no nosso ouvido, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, vai pingando. até por também por experiência própria, né? Eu tenho 62 anos e até dois anos atrás eu comia muito queijo. Eu não bebia leite há muitos anos. Eu muito cedo me dei conta que tinha a intolerância à lactose. Que, aliás, a partir dos 50 anos todo mundo tem, né? E antes também, mas não sabe, mas depois dos 50 é 100%. Porque a partir de 5 anos, né? A partir de 5 anos acabou a nossa... 3 a 5 anos de idade. Vai diminuindo a capacidade de produção, né? Da enzima. Mas eu queria dar esse depoimento que foi muito importante para mim. Eu já venho aí há mais de 15 anos sem comer glúten em função de uma... de um hipotireoidismo, de uma tireoidite autoimune que eu fiz, desenvolvi com o glúten. retirei o glúten, curei minha tireoide até hoje, nunca mais precisei tomar nada para a tireoide. Mas nunca mais pude comer glúten. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que, dois anos atrás, eu tive uma espécie de recrudescimento, assim, aumentou muito minha capacidade de desenvolver uma reação a alimentos, que eu já tinha controlado isso. claro que tem a ver com coisas emocionais, é óbvio, nunca é sozinho, né? Sempre tem coisas misturadas aí. Mas o que eu queria dizer é que eu demorei para me dar conta que era a proteína do leite, apesar de não tomar leite, porque eu comia queijos. E eu quero trazer esse alerta, porque eu, pessoalmente, que estudo isso, que trabalho com isso, que cuido de outras pessoas com isso, demorei para me dar conta. imagina quem não trabalha com isso, né? O quanto que sofre, né? E olha só, agora, hoje, que eu me dei conta, que eu retirei praticamente tudo, só como se for enganada, como eu digo, eu tenho conseguido comer os queijos de ovelha e de búfala. Claro que eu também não vou comer toda hora, mas eu me dei conta que os de ovelha e de búfala não me faziam mal e não fazem mesmo. Eu quero até deixar isso aqui de dica. É óbvio que eu mudei muito a minha alimentação novamente, para não usar o queijo, que é algo que a gente usa muito, né? Na nossa culinária. Mas, eventualmente, pelo menos uma vez por semana, eu como esses queijos de outros animais, que é um pouco diferente a informação da proteína, que eu acho que é essa a questão. É a informação da proteína criando a reação imunológica, né? Eu estava aqui lembrando, desculpa, eu estava aqui lembrando, nós em Lisboa, lá no hotel, atrás do queijo, do queijo de cabra, mas graças a Deus não nos faltou. Que variedade boa, que a gente conseguiu comer, produtos sem glúten, sem... E realmente não tem esse impacto. Isso. Eu quero até deixar também registrado aqui na nossa live o quanto que nós somos muito bem cuidadas quando vamos para Portugal, porque em todo lugar que você vai, você tem queijo que não é de vaca, tem pão que não é de glúten, não tem glúten, é impressionante o cuidado com a alimentação que você encontra lá. E as cestas de pães maravilhosos que a gente tem com vocês, gente, nossa. Aquilo sobrou até, né? Eu lembro que na véspera você viajar ainda me mandou lá deixar os queijinhos sem lactose, comi tudo. Foi maravilhoso, né? Nossa, já estou com saudade. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta para lá. Sim, sim. Vamos terminar essa fugidinha e ficar uns 15 dias lá de novo, que foi muito bom. Nossa! Vamos ver, temos mais perguntas aqui, tá? A Cláudia está perguntando para o tipo sanguíneo AB positivo, o que é surigenido e o que deve ser evitado. Acho que é um pouco de geral que o AB... Olha, são mais de 200 tipos de alimentos que a gente pode comer que é de um tipo sanguíneo. Mas, ó, tá aqui, ó, aqui tem todos que surgiram. Ó, este aqui, que é o último que a doutora Rosângela já mostrou, e estes dois, prefaceados pela doutora Rosângela também, né? Os telômeros e os guardiões da vida, o poder recolucionário da mitogenética. Ó, ela aí é que prefaciou, e se ela prefaciou é que é bom, né? E aí, tá aí tudo, mas, por exemplo, eu preciso mandar uma dica. Você não pode comer tipo AB uma goiaba. Uma goiaba ou um chá do folha de goiaba. Você não pode comer, por exemplo. A gente fica assim, nossa, mas não pode comer. Agora, vou dar um que você pode comer tranquilamente que os outros tipos sanguíneos não podem comer. Aliás, o tipo A pode comer um pouco, mas o tipo AB pode comer tomate. O tomate, ele não, aparentemente, ele é considerado até um alimento bem amaglutinante, porque ele, até aqui, ele parecia aglutinar os quatro tipos sanguíneos. Já mais recentemente, em estudos posteriores, se verificou que o tipo AB é o único que realmente esse mecanismo de ação não fere, não tem uma compatibilidade direta. Então, enquanto você não pode comer uma goiaba, nós moramos num país tropical com goiabas tão maravilhosas, você pode comer uma salada de tomate com toda tranquilidade. O resto, você vai encontrar aqui com outros alimentos no mundo. Eu gostaria... Interessante, né? Claro, aqui, tá, que a ideia é cada um personalizar o geral que se dá dos alimentos. E existe uma linha de pesquisa em cima disso, pra quem nunca ouviu falar, né, Emília, da dieta do tipo sanguíneo, existe uma linha de pesquisa. E essa linha, ela tem mantido a pesquisa, não acabou a pesquisa, eles continuam evoluindo as pesquisas e cada vez descobrindo mais cientificamente as razões por que um alimento ou outro não é adequado. Mas todos têm a ver com a informação, o alimento leva a informação epigenética e essa informação é responsável por você estar de acordo com o alimento ou não. Vamos ver uma outra questão aqui, né, a Ruth está também perguntando a relação de alimentos com doenças congênitas. Por exemplo, a asma. Então, seria uma doença congênita ou até a asma, na verdade, é imunológica. Será que ela tem relação também com o tipo sanguíneo? Com certeza, tem pré-disposição, já que, por exemplo, o tipo A sanguíneo tem muita tendência à asma brônquica, problemas no trato respiratório inferior é com o tipo A. Já o tipo O é trato superior, respiratório superior. Então, a nossa asma, atenção, agora uma coisa muito interessante, que a nossa asma, ela é mais uma reação a alimentos incompatíveis do que, propriamente, a uma asma brônquica, que nem acontece com os tipos de asma sanguíneos e tem esse problema mais no trato respiratório inferior. Então, em especial, o tipo O, o tipo B ou o tipo AB, quando percebe asma, está mais relacionado à sensibilidade alimentar do que propriamente a um tipo de problema. Então, se é um tipo A que estávamos fazendo essa pergunta, a Gute, ela verificar se melhorando a alimentação também, isso vai melhorar. E, acima de tudo, evitar alimentos com muco, que causem muco, que é um tal grande problema com a tipo A sanguíneo. Não é? Então, sim, tem a ver com os tipos sanguíneos e com a alimentação. que, aliás, o leite de vaca é o alimento mais mucogênico que existe, né? Nós deveríamos pensar nisso também, né, gente? Exatamente. E também, todos aqueles alimentos, eles vão provocar muco quando? Quando eles não são digeridos corretamente, quando eles não existem a hidrolise ácida. E é exatamente o que acontece, sempre que a gente se alimenta em desacordo com a nossa individualidade biológica, a gente gera imediatamente sobre produtos tóxicos que vão obstruir os condutos por onde os elementos nutritivos deveriam fluir e não fluem e isso gera muco, isso transforma em muco. Então, não é só os alimentos mucogênicos, mas também todo o alimento que seja incompatível, ele não é digerido e imediatamente ele transforma-se nesse material pegajoso no muco. Então, também tem que ter cuidado com a alimentação. Realmente. Ó, outra pergunta aqui da Lelê Brasil, qualquer tipo sanguíneo pode tomar kombucha? Kombucha? Não. Não. O kombucha por exemplo tipo O não pode. Tipo O e tipo B não pode. Mas aqui nos livros também dá, elas falam quem pode e quem não pode. Quem se beneficia é o tipo A. O kombucha. Ah, a Beth quer saber como é que faz para adquirir os livros. Vocês vejam, põe no direct que a gente avisa. Todos os teus livros você tem lá no teu, na bio não? No teu direct. Sim, na bio tem um link, tem um link na minha bio do Instagram em que a pessoa clica e vai dar ao meu site. Lá no site pode adquirir todos os livros. todos os livros. Perfeito. Ó. A rei, a rei, a rei, ixi, não consigo ler, desculpe. Rei as amões. O que o tipo tem a ver com a gravidade do coronavírus? Muito interessante. Essa é a pergunta que não quer calar e que está aqui na crista da onda, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Essa é uma história comprida, mas eu vou procurar encurtá-la por causa do tempo, né? Bom, em princípio, em princípio, quem deveria ir a óbito porque os vírus são mais letais é o tipo óbito. Mas quem morreu, quem estava morrendo, segundo essas pesquisas que foram feitas lá em Wuhan, em Shenzhen, na China, eram os tipos as. Ah, mas por quê? Bom, então, há várias explicações, mas a primeira referente a essa pesquisa que está sendo feita é a ciência, os cientistas hoje ainda não conhecem muito sobre o impacto dos antígenos, dos tipos sanguíneos, enfim, é um viés que ainda não conhecem muito para ir atrás de uma pesquisa mais acurada. Por outro lado, esses tipos óbito que eu falo e que o Dr. Peter que nos ensinou que são aqueles mais sujeitos aos vírus e à maior letalidade, eles viviam numa época onde não havia WhatsApp, não havia iFood, não havia formas de comprar outros tipos de alimentos. Então, aqueles tipos óbito lá de trás, eles alimentavam-se daqueles alimentos lá que haviam no entorno, não é? Bom, hoje, todos os tipos comem errado, qualquer coisa. E nesse caso típico dos tipos de astroemunírus é incompatibilidade que vem em cima daquilo que eu estava falando sobre um problema do tipo A ser mais castigado no seu trato respiratório inferior. E esse vírus, o coronavírus, por coincidência, porque cada vírus tem uma temática, ele vai em cima de alguma área particular do nosso corpo, esse vírus, o coronavírus, por coincidência, vai exatamente em cima do trato respiratório inferior. E por isso que os tipos O conseguem-se manter mais em relação aos A's, porque há uma expressividade maior de tipos A's lá na China. Há uma expressividade maior. Uma outra coisa muito interessante, esse é um viés, está bom? O segundo viés é que há 38% de chineses do tipo O e 38% do tipo A e 35% do tipo O. O que é que isso acontece? Eles casaram entre si. Quando eles casaram entre si e tiveram filhos, os filhos deles, A's, nasceram com o género remissivo O, conferido por um dos pais. E aí vamos de novo cair na alimentação com bastante muco que eles ingerem hoje em dia. Depois também não foi verificado os fatores de comorbidades, não foi verificado quem morreu, que data que essas pessoas tinham, se tinham problemas pré-existentes, doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, não foi visto isso aí também. E finalmente existem também outras subcondições, subindividualidades, como o status secretor, não secretor, que a maioria das pessoas não sabe o que é, mas que existe também. Não é, doutora Rosângela? Tem também o fator luz, o fator MN, MN, então são outras subdivisões, sobre particularidades dos tipos sanguíneos, porque isto não é um caminho reto, não é só O, A, B, A, B, acabou a história. Tem muita coisa aí por trás, eu sempre digo que por trás de um prato de arroz com feijão esconde-se uma ciência gigantesca, e que a gente não pode chegar aqui e dizer, pã, é isso, porque são a pessoa que não vai entender, tem que ir pelo básico, começar com uma alimentação, adequada, e depois, tendo a curiosidade, saber mais e mais. Sim. Está explicado? O importante é as pessoas entenderem a escolha básica do alimento de maior quantidade durante a semana, seja a escolha de acordo com a sua fisiologia, né, do tipo sanguíneo. porque eventualmente que você saia daquela dieta, óbvio que não vai fazer um mal horrível, a não ser que você tenha uma intolerância importante, mas o dia a dia comendo as coisas erradas é que vai fazer mal. Às vezes é um pouquinho todo dia, mas o todo dia é que dá o problema, não é? Acho que isso tem que... As tais doses homeopáticas, né? Em doses homeopáticas a gente vai... Acaba por ir embora desse planeta tão lindo antes do tempo, né? Porque é isso mesmo. Qual a bebida indicada aos tipos A? Kombucha é indicado? É. A kombucha é indicada, sim. Normalmente, as bebidas fermentadas são muito boas para o tipo A sanguíneo, porque ele é o único, é o tipo que tem menos ácidos estomacais. Então, a sensibilidade do aparelho gastrointestinal dele é maior em função dessa característica. Então, tudo quanto é fermentado vai ajudar a que o alimento, a receber melhor o alimento, enfim, que todo o processo digestivo ocorra de forma melhor. Só para deixar bem claro aqui, os tipos O não se dão bem com fermentados ou não se dão bem com kombucha por ser kombucha? É por ser fermentado? Os fermentados em geral. Nós já temos uma superproteção, que é o ácido clorídeo, são os ácidos estomacais, nós já temos tudo isso bastante expressivo, que nos ajuda. Obviamente, comer uma bebida, tomada, enfim, um fermentado não nos vai fazer mal, mas não nos beneficia. Agora, os tipos A, sim, se beneficiam particularmente com tudo quando é fermentado. Tudo quando é fermentado, tofu, essas coisas assim, porque existe uma visão de que os fermentados são muito saudáveis, né? Então, acaba entrando nas dietas de saúde, de serem saudáveis, o uso dos fermentados. Então, aqui, de novo, pensar que a individualidade dos grupos sanguíneos é totalmente diferente dessa visão geral, que o que é saudável é saudável para todo mundo. Com certeza não é, né? Também não estou dizendo que é ruim, não é considerado um alimento nocivo, mas é um alimento neutro, praticamente não faz bem nem mal, pode ser quando muito um coadjuvante sem muito interesse. Então, tem isso também. Tem isso, tem também, por exemplo, antibióticos, que a pessoa vai tomar as classes de antibióticos também, foi estudado que determinados tipos sanguíneos não podem. Por exemplo, nós, tipo só, nós somos muito reativos à penicilina e à sulfa. Por exemplo, já os tipos A é com a penicilina e com a sulfa. Os tipos B é com outros, os tipos B estão com outros e por aí vai. Fitoterápicos que a gente vai tomar, por exemplo, cava-cava. Ah, olha, toma cava-cava, a pessoa não está bem. A cava-cava para o tipo O sanguíneo pode induzir, inclusive, ao suicídio, é muito perigoso. O hiperperfurato para o tipo O pode deixar o tipo O estranho, sabe, parecendo assim, meu Deus, onde é que eu estou? Então, até nisso, existem particularidades e isso tem que ser respeitado. Eu não sei se tem alguma pergunta, mas eu gostaria de, até, com conhecimento para as pessoas que estão me escutando, eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas se der tempo eu ainda explico. por que que o estudo dos tipos sanguíneos, ele foi tão desacreditado logo no início, agora não, graças a Deus, cada dia as pessoas estão mais se importando, mas eu vou dizer por que que é muito interessante. Deixa eu ver aí a pergunta. Como descobrir exatamente o que o tipo sanguíneo, o tipo sanguíneo, como descobrir exatamente o tipo sanguíneo com todos esses detalhes? É quando você falou que existiam mais particularidades do tipo sanguíneo. Ah, tá, cobre. Bom, eu aqui no Brasil sou a principal voz do tipo sanguíneo, sou a pessoa que estuda mais desmiuçadamente, fui eu que trouxe há 22 anos esse conceito para o Brasil, foi quando eu comecei a escrever os meus livros e eu dou cursos, eu me sinto hoje apta, não foi logo que eu comecei a dar curso, eu primeiro queria entender muito para poder explicar, não é? Não só para o público em geral, que era a minha, o meu maior interesse era explicar para todo mundo, e depois chegaram os profissionais da área da saúde, mas houve uma inversão, agora quem me procura são os profissionais da área da saúde, eu acabei sábado passado de dar o meu segundo curso da trilogia de estilos sanguíneos, em que quem fez, se tiver aqui alguém que fez, ganhou como bônus uma aula divina da doutora Rosângela, não é? Fantástica. e agora nós vamos partir para a terceira aula, que é para formar uma trilogia dos tipos sanguíneos, e eu queria fazer, quando eu pensei nisso aí, foi para o público em geral, mas não, são os profissionais da área da saúde que estão me procurando, tem muito médico, tem muito nutricionista, tem poucas pessoas do público que eu queria pegar, entendeu? E agora vou dar o terceiro, até se me permite falar para essa pessoa que está perguntando isso, como é que ela pode saber, é participando de um desses meus cursos. Agora, no dia 7 de novembro, eu vou dar o terceiro da série. Ah, mas e o primeiro e o segundo? Não tem problema. Eles depois vão para uma plataforma, né? E a pessoa pode adquirir retroativamente o primeiro e o segundo. Esse terceiro, devido ao problema do coronavírus, eu deixei ele para o final, chama-se atingindo o equilíbrio perfeito através da manutenção do estresse e como retardar o envelhecimento e a rápida deterioração celular. Então, em quatro horas, quatro horas e meia das 14 até mais ou menos umas 18h30, se passar, não tem problema, eu vou estar ministrando esse curso, mostrando todos esses detalhes, né? Vou falar sobre autismo, sobre depressão, sobre ansiedade generalizada, sobre as doenças cognitivas também, Parkinson, Alzheimer, o TOC, todos os distúrbios, né? Tudo com base nos tipos sanguíneos, atenção. Então, é muito importante você se inscrever, são 10 parcelas de R$39,70 que você paga no cartão, nem vai perceber, R$39,70, uma pizza custa mais caro e você não deve comer ela ao jantar, se comer como no almoço. E pode ir lá no direct do meu Instagram, deixar o seu contato no WhatsApp que eu mando todo o conteúdo programático do curso que está fantástico, se fosse a você, não perdia. E é para pessoas assim que me perguntam como é que eu posso fazer, como é que eu posso ter acesso a esse conhecimento. E veja bem, é um curso básico, porque depois tem um outro que é uma imersão só para profissionais da área da saúde, porque eles vão querer saber detalhes muito mais profundos, né? Isso aí. Olha... Qual alimento é proibido para o tipo sanguíneo A? Acho que básica é carnes, né? Aí entra já uma coisa que eu vou adiantar, que eu adiantei há pouco, a tal situação do género emissivo. Tem um A, que é A, porque os dois pais são As. Então ele é um A, A. Mas tem os As, que um pai é A e o outro pai é O. Aí ela é um AO. Isso permite abrir um pouquinho mais um leque dos alimentos, dos exercícios físicos e de todo o conceito de vida. Mas vamos aqui ver, vamos aqui imaginar que é um AA puro. Trigo derivado, leite derivado. Por que um leite? Aquilo que a doutora é um dos... O trigo e o leite são dos alimentos mais alergênicos do planeta Terra. São esses dois os mais alergênicos. Obviamente, ninguém se dá com eles. Se não dá, eles vão se transformar em quê? Eles não vão ser digeridos? Vão se transformar em muco, né? Então, o que é que acontece com o muco? Próximo ar sanguíneo. Problemas no trato respiratório inferior. São aqueles que são pegos sempre com asmas, bronquites e todo tipo de problemas do pulmão. Todo tipo. Neonias. Enfim. Então, há que ter muito cuidado com o trato respiratório inferior que são desastres no índice. Ok? Perfeito. Então, espero que eu respondi. É. Bom, e, ó, doação de sangue. Quem doa para quem? Desarregulado. Olha, eu sei que o tipo, ó, doa para todo mundo. É o doador universal. Já o tipo AB é um egoísta, né? Ele só recebe, não dá para ninguém. E por aí vai. Tipo A, para o B, tipo B, enfim. Há essa cruzada aí. Então, isso já é para transplantes, para transfusões de sangue. Aliás, essa ação transfusional normalmente é com isso. Ai, tá bom. assim, ó, existe uma definição em função dos antígenos do sangue. Então, o tipo O, ele não tem antígeno. Então, ele pode ser um doador que não vai criar alergia nos outros tipos de sangue, porque ele é zero. O tipo AB, ele vai receber tanto do A, quanto do B e quanto do O. Por isso que o tipo AB é o receptor universal. O tipo A recebe de A e O, o tipo B recebe de B e O, certo? E o O só recebe dele mesmo, do O. e ainda tem se são positivo ou negativo. Então, os negativos também não tem o antígeno desse resus, né, que é o RH. Então, se eles não tiverem antígeno, eles vão ser negativos e eles só podem receber sangue negativo. E se positivo, recebe do positivo e do negativo, certo? Isso é bem importante, porque isso pode determinar, inclusive, uma coagulação intravascular, se tomar o sangue errado, né? Então, tem coisas bem, assim, sérias e importantes. Por isso, a gente sempre tem que saber o tipo sanguíneo, para saber se vai receber sangue e saber quando vai doar o sangue, certo? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Caiu mesmo, né? A Emília caiu, que pena. Mas, gente, eu acho que foi muito bom, né? Foi realmente muito bom, porque, a gente conseguiu responder uma porção de perguntas que tinham ficado pendentes, né? E ainda tem uma última pergunta aqui, alguma dica de uma criança tipo A com deficiência de bainha de mielina? Alimentação adequada pode melhorar? Sim, tá? Sim, a deficiência de bainha de mielina nas doenças desmielinizantes, que podem ser genéticas e hereditárias ou adquiridas, elas vão ter uma resposta muito diferenciada quando você tiver, no caso, o cuidado alimentar, certo? A bainha de mielina responde muito a alimentos, tá? Principalmente os aminoácidos principais da bainha de mielina, que é valina, leucina e isoleucina, e também a gente precisa do ômega 3, a gente precisa do complexo B para a bainha de mielina, precisamos de zinco para fazer bainha de mielina, então você vê que a bainha de mielina, ela precisa de nutrição adequada, aqui no Brasil nós temos o Vitalzen, associando ao, principalmente ao ômega 3, a gente consegue com o Vitalzen e ômega 3, oferecer o que a bainha de mielina precisa, e também a parte neurológica, ok, gente? Ó, nós estamos em cima da hora, já vai nos derrubar aqui, eu agradeço a presença de todos, agradeço muito a Emília ter se disposto a conversar com a gente, e é óbvio que nós não terminamos ainda o nosso papo, vamos fazer novamente, talvez em alguns dias, fiquem, aí, nos acompanhem para descobrir quando vai ser a próxima, ok, gente?